Música E aí molecas do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Miguel do canal do MGA E hoje eu tô trazendo mais vídeos deles pra vocês Então já dê seu like, compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal, é só arrastar a telinha aí embaixo Pra ter um botãozinho que vem primeiro Não me inscreva, você não perde nem um segredo da sua vida Lembrando que a gente tá chegando a ser inscritos Então compartilhe pra gente ir daquela vez mais rápido Então bora pro desenho Música 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 Música